Ai, acabou a bala, vamos pegar a moto, caraca moleque, pega Ai, me derruba! E ai galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, é dia de sobrevivência, mano, olha só a situação que a gente tá aqui Como vocês podem ver, tem zumbi, velho Bom, o apocalipse chegou e eu preciso ir pra casa Caraca, maluco Porque lá tem uma moto E a gente vai em busca de mantimentos, velho Precisamos de remédios, comida E eu vou ver se eu encontro isso no hospital mais perto aqui Ou em qualquer outro hospital Bom, se vocês quiserem que eu gravo mais vídeos nesse estilo Isso aqui é mais pra mostrar alguns, algumas áreas do jogo destruída Eu posso trazer com esse estilo aqui de sobrevivência Não vai ser tipo uma série e tal De vídeo diário Porque isso aqui dá muito trampo pra fazer Tem alguém que correr atrás de mim Dá muito trabalho pra fazer Ainda mais quando você vai instalar outros mods assim É muito complicado, velho Eita Tá ficando O que que aquilo ali tá caindo ali, velho É um carro Ó, essa aqui é a casa do Michael, galera Ixi, tá pegando fogo, mano Essa aqui é a casa do Michael E ela tá abandonada, mano Bom, galera Se você joga um GTA 5 online no PC Aí na descrição tem a Shake Mods O pessoal lá resolve problemas financeiros De toda a galera Mano, você pode parcelar num cartão Pode pagar no boleto Entendi essa árvore aqui Onde você tá plantada? No asfalto? Você pode parcelar num cartão Pode pagar no boleto Olha onde caiu um helicóptero, velho Caraca É, pacote 750 mil Até 20 bilhões Tem também pra antiga geração, mano Bom, se a minha cara tiver um pouco de cansado É porque eu tô gravando isso aqui Na madruga Eu tô com sono, mano Caraca, casa do Michael Infestados de zumbi, velho Vamos ver Ai, caramba Nossa, mano Tem alguma coisa pegando fogo ali, velho Nossa, é o carro É um carro Deixa eu ver se ela tá aqui Galera, perfeito A moto tá ali É o que a gente precisa Eu vou aqui pro fundo Porque a gente tem que tomar muito cuidado, mano Muito cuidado mesmo Olha a situação da casa do Michael Olha a situação da casa dele, velho Totalmente abandonada Provavelmente lá dentro deve tá assim também Olha isso O problema é que quando fica escuro Vem uns zumbis bolados, velho Uns caras doidos Um tapa aqui que eles dão Lasca geral Não sei se vocês querem que eu jogue assim Em primeira pessoa Vou jogar em primeira pessoa que fica mais Mais emocionante Olha a casa do Michael Olha a casa do Michael, mano Se liga na casa do Michael, mano Totalmente Abandonado Ai, cacete Sai daqui Galera, eu tive que sair dali Eu não consigo Olha os zumbis Olha os zumbis Ih, lascou Corre, corre Corre, corre, corre Meu Deus Mano, como vocês podem ver aí A casa tá toda abandonada Nossa, tô errando tudo Olha aqui Galera, vamos pegar Vamos pegar a moto, mano Vamos pegar a moto Depois eu mostro pra vocês Como é que tá lá em cima Provavelmente também Olha quantos zumbis que eu matei aqui Será que tem mais? E esse carro aqui, velho Provavelmente não deve tá funcionando Vamos pegar essa moto aqui O que vocês preferem Em terceira Ou em primeira pessoa Comenta aí que nos próximos Eu posso mudar Tô escutando Eu tô escutando tiros, velho Deve ser sobreviventes E tomar cuidado com eles, cara Eu preciso ir pro O que? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Mano, eu vou Eu vou matar Porque eu preciso da arma dele Preciso da arma dele Nossa, tá com 16 balas Com 16 balas, mano 16 balas Ó, vou atrás de mais pessoas ali, velho Aqui é É a lei da sobrevivência, mano A lei da sobrevivência Eu preciso de armas Cadê? Tem umas pessoas aqui Cadê? Cadê? Agora você vai colocar capacete? Pegar a arma dela Boa, deixa eu ver Caraca, cadê a arma? Ela tá sem arma Dá pra lutear? Tem mais um ali Tem mais um ali Tomar cuidado que alguém pode roubar minha arma Minha arma não Minha moto Entra no carro Nossa, que hatch holders Pegar esse aqui Meu Aí, peguei mais balas Eles estão de use Com bastante munição Mas cuidado pra não perder a moto, mano Perder essa moto aí E lascou Vamos lá mais pro centro lá Pra ver se a gente encontra o hospital Morre, morre Vou dar uma luteada Luteia? Ei Eita Eita Lascou Lascou, lascou Meu Deus Caraca, velho Sua cachorra Quase me matou Como é que eu vou pegar minha moto? Tem que usar essa aqui Meu Deus Cara, que susto que eu tomei, velho Ai, acabou a bala Vamos pegar a moto Caraca, moleque Pega Não Me derruba Desgraça Ele me derrubou Caraca Eles estão olhando aí Estão olhando aí O show Caraca Ele me derrubou Será que dá pra mim ir embora agora? Tem que acabar com eles, galera Maluco Em primeira pessoa O negócio fica tenso Caraca O negócio fica tenso demais, mano Rapaz do céu Onde é o hospital, Vano? Eu falei, Vano Ai, calma, calma, calma O pessoal acha umas peças de carro aqui Meu Deus Pra dirigir em primeira pessoa É tenso Esses carros estão funcionando? Vamos ver Nossa, quase eu morri Olha, tá funcionando Seguinte Eu vou guardar esse carro aqui Porque eu já sei Que ele tá funcionando Depois eu vim e pego Caralho Caraca Cadê a minha moto? Roubaram a minha moto, véi Caraca Roubaram a minha moto, véi Vou ter que pegar o carro Mano, nem vi, véi Nem vi, nem vi Ladrãozinho de merda Ladrãozinho de merda Tem que achar o hospital Se não me engano Ele fica pra cá Se não me engano Ele fica pra cá Ele fica pra cá Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Aqui, hospital Nossa, mano Eu tô com mod de sangue instalado Olha isso Agora eu preciso encontrar a entrada Esse carro vai ser roubado, mano Certeza Certeza que esse carro vai ser roubado Como é que eu entro aqui agora? Galera Caraca, quase morri ali O cara O zumbi me derrubou, véi Onde é a entrada Eu não sei se Aqui tem uma Acho que tem a entrada aqui por cima, galera Precisa ter acesso aos elevadores Por aqui, acho que tem uma entrada Mudar essa mira Essa bolinha aqui Eu não enxergo nada, mano Não enxergo nada Aqui, aqui, aqui Deixa eu volar uma luteada aqui Pera aí Boa Vamos subir aqui A entrada é aqui A entrada é aqui Bom, vamos ver o que tem lá dentro do hospital, galera Vou matar isso aqui Bom, pessoal Entramos aqui, ó Estamos no elevador E me parece que a coisa aqui não tá tão boa assim, véi Olha Essa situação Meu amigo Caraca Tá todo destruído Tá todo destruído, véi Mano, espera que não tenha zumbis aqui dentro Olha a situação, galera Caraca Infelizmente Eu nem sei se eu vou encontrar alguma coisa aqui, cara Não Nossa, mano Tem um gerador Cara, lembra Esse que ele tá lembrando é Last of Us, véi Caraca O hospital tá todo lascado Abre isso aqui Não abre Caraca Olha isso, mano Sorte que não tem zumbi aqui, galera Sorte que não tem zumbi aqui, mano Meu amigo Mano Opa, tem gente aqui Tem gente aqui Será que é o cara que tava Será que é o cara que tava Um bombeiro Caraca Um bombeiro O que aquele bombeiro Tá fazendo ali O que que esse bombeiro Tá fazendo aí, mano Galera O cara O cara tá morando aqui, mano Não tem nada aqui, mano Não tem nada Só aquele bombeiro ali, véi Eu nem tinha visto o cara Eu não encontrei as macas Onde tá as macas Ah, aqui eu já vim já Umas 500 vezes ainda Cara, eu não achei as macas, mano Ih Eu que peguei a arma Ah, peguei a 12 dele Eu acho que era Era o bombeiro disfarçado, mano Eu acho que era disfarçado Enfim, galera Não encontramos nada aqui Mas O hospital tá simplesmente Destruído Só tinha um sujeito ali dentro Bom, vamos sair daqui Eu vou Tentar encontrar a moto Quem sabe no próximo vídeo E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi um vídeo de sobrevivência Aqui no GTA V Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se o feedback for legal Eu vou sempre tentar Instalar um mapazinho E trazer aqui pra vocês Beleza? Bom, saímos aqui, ó Deve ter levado o meu carro, mano Será que isso aqui tá funcionando? Peraí Eita Bom Então até a próxima, beleza? Eita Tô ouvindo um tiro Ih O cara Meu Tem outro ali Meu amigo O bagulho tá doido Caraca Caraca Os caras aqui fora, maluco Fui Tô ouvindo um tiro Tô ouvindo um tiro